Muito bem, gente. As pessoas me perguntam muito sobre a linha do destino e sobre o karma. Exatamente. Às vezes você passa por um problema na tua vida, você passa por uma dificuldade e você fala Ih, é meu karma. Isso quando você não tem uma pessoa que você fala Ah, eu tenho certeza que esse é o karma. O karma, na verdade, não é um problema. O karma é uma ação da vida para te levar para a tua missão espiritual. Só que muitas vezes, como um pai que fala repete, repete, repete a tarefa enquanto você erra, o karma às vezes vem de uma maneira um pouco difícil. Para suavizar esse karma, existem técnicas rápidas que eu vou estar te ensinando agora. Lógico que toda a força do karma vem da Índia, a palavra, a teoria e Deus Shiva. Então, o Shiva é o Deus da Yoga, é o Deus da Meditação, é o Deus da Respiração Consciente e o Deus do Karma. Ele é um Deus que trabalha a energia de purificação. Essa força pode estar disponível a você através de elementos muito fáceis que você pode ter junto de você. O primeiro grande elemento é o Japamala. Veja você que o Japamala, ele é um terço de oração hindu feito de sementes indianas. Quando você tem ele na sua casa, por exemplo, você pode deixar ele no teu quarto ou no teu altar, toda a energia negativa que possa estar vindo a você vai ser filtrada por esse Japamala. Outro elemento para libertar o karma e facilitar a tua história é você ter a Pedra Lingam. A Lingam é uma pedra de rio que simboliza a energia de Shiva. Então, é muito legal. Você pode ter uma pequena também. E por último, três incensos de sândalo. Olha que legal. Aqui os meus três incensos de sândalo, eles atraem a energia de Shiva para a sua casa, purificam. Pegue o teu Japamala e faça um mantra de Shiva. Isso vai trazer bons resultados. Você pode fazer a repetição nove vezes. E o mantra de Shiva, ele fala assim, On Namah Shivaya. E On Namah Shivaya significa, Senhor Shiva, né? Liberte-me, me dê força, me traga prosperidade. No geral dessa invocação, é exatamente isso. E é só você repetir nove vezes esse mantra. Nove vezes você falando isso, vai trazer para você um bom resultado. É lógico que a forma como você vai entoar, é você que vai escolher. Mas o fato é que isso traz uma boa energia e liberta a mente e traz um equilíbrio para a nossa vida. Então, aproveita e já recebe essas boas energias. Que Lord Shiva te abençoe muito e com certeza tenha boa sorte no seu ritual. On Namah Shivaya, On Namah Shivaya, On Namah Shivaya, On Namah Shivaya.